Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje teve a atualização do patch 4.4 Sim, teve uma atualização no jogo em plena segunda-feira, mano, que é estranho já que nunca teve uma atualização na segunda Mas eu acho que seja alguma coisa relacionada com a E3, né? Mas enfim, mano, teve uma atualização aí no Fortnite e com essa atualização foi lançado o novo rifle de assalto com mira térmica, mano, esse rifle bonitão aqui Eu estou no site na versão em inglês porque em português ainda não foi atualizado, ok? Então confere aqui comigo as principais mudanças dessa nova atualização Bom, no geral teve algumas mudanças nas armadilhas que eu achei muito interessante Agora você pode colocar armadilhas em construções que são, digamos que de rampa, sabe? Rampa, escada, essas paradas O que é muito diferenciado, mano No Battle Royale você pode colocar somente o Kikante por enquanto Então se você está ligado no Kikante, né? Que seria esse item aqui Você pode colocar agora numa rampa Sim, numa construção de rampa, mano, o que é muito diferente Eu quero ver como que isso vai, digamos que, ser usado, né? Durante uma partida E no Salve o Mundo você poderá usar armadilhas de espinho e outras armadilhas também O que eu acho que no futuro do Battle Royale Eu acho que essas armadilhas de espinho, ou talvez até o Jump, né? Quem sabe Irá ser colocado também em rampas, mano O que será muito diferenciado, né? E também teve algumas correções de bugs bem importantes A principal delas que eu achei é que agora foi arrumado aquele bug da Turbo Building, né? Que quem usava a construção Turbo tinha aquele bug de não construir quando você clicava Agora foi consertado esse bug E tomara que não surja outros bugs parecidos, né? Porque sempre tem esses bugs aí que acabam vindo em atualização E bom, agora vindo aqui para as mudanças do Battle Royale No geral teve uma mudança no download do Xbox Para quem joga ele no Xbox, agora quando você fará um download aí de uma atualização no jogo Esse download será mais leve, né? Não será tão gigante como era antigamente E foi adicionado novos modos de jogo aí no Battle Royale O primeiro deles é o Sniper Shootout versão 3 Que será aquele modo de jogo lá só de sniper, né? Que já veio várias vezes aí no jogo E manos, o que mudou desde a versão 2? Que agora eles adicionaram rifle de assalto com mira Então eu não sei se esse rifle aqui com mira térmica irá contar nesse novo modo Mas talvez sim, tá ligado? Eu não sei ainda porque eu não joguei ainda esse modo E nessa versão 3 o arco não está mais presente, né? Já que ele foi removido do jogo E o drop de munição foi retornado ao normal, né? Porque antigamente na versão 2 ele era extra, né? Era tipo o dobro que você ganhava Agora é normal E as snipers épicas e lendárias Agora podem ser encontradas no loot do chão Não somente em baús ou em drops aéreos, ok? E também veio o novo modo de jogo 50 vs 50 da versão 3 É, o 50 vs 50 está fazendo sucesso E o que mudou desde a versão 2? Que agora na versão 3 A primeira safe zone, né? É muito maior do que antigamente Então você não precisa se preocupar em cair longe da safe Cair perto na verdade Pra ficar salvo, né? Você pode cair longe, lootear e depois ir para a safe zone E agora terão mais drops aéreos caindo na safe zone Dando mais chances aos jogadores aí A conseguirem abrir um, tá ligado? Então tipo assim Se você tem aquela missão de abrir entrega e suprimentos O modo de 50 vs 50 é uma boa chance aí de você completar ela, ok? Agora o recurso extra que você ganha farmando aí Foi reduzido, né? De 75% para 25% Então, tipo assim Agora você terá que farmar mais material Para conseguir uma quantidade bacana E que o círculo aí de tempestade Ele agora é muito provável que ele fechará no centro do mapa, mano Isso ajudará, digamos que os jogadores A caírem em qualquer lugar do mapa Antigamente, nos 50 e 50 Você tinha que cair, tipo, perto Já da safe, sabe? Onde ela iria cair Antigamente também caia muito safe zone Tipo lá em cima do mapa, lá embaixo O que deixava a partida meio estranha, né? De vez em quando E bom, de resto não mudou nada aí Da versão 2 E também teve algumas mudanças Nos itens e nas armas, né? Que foi adicionado o novo rifle de mira térmica, mano Esse rifle, ele dá raridade épica e lendária Ou seja, dá cor roxa e dá cor dourado, né? E o dano dele será de 36 a 37 O que é muito, mano É um rifle bem forte e muito bom, mano E ele pode ver baús Pode ver drops aéreos E também assinaturas de inimigos Por perto, mano E mais Então, ou seja Essa mira térmica Tem algumas vantagens bem bacanas, mano Você pode ver baús, drops aéreos O que, mano Isso ajuda muito, tá ligado? Eu quero ver como é que Esse rifle irá ser usado aí Pelos jogadores E ele usa munição média, né? Aquela munição de rifle padrão E ele pode ser encontrado Em loot do chão Em baús E em drops aéreos também O nome desse novo rifle foi alterado O que não importa muito E agora tem uma mudança aí Na maior parte das armas Onde o tiro, né? O alcance do seu tiro Agora ele é de 275 metros E antigamente era de 250 metros E a jetpack foi colocada no cofre, né? Em outras palavras Foi removida aí Do Fortnite Battle Royale O que deixa muitas pessoas tristes Porque se você adorava jetpack Meu amigo, só lamento Porque não está mais no game E pro pessoal que odiava jetpack Podem ficar muito felizes, ok? E também teve algumas correções de bugs Aqui nos itens Agora o quicante não flutua mais no ar E quando você se agacha Enquanto você olha pro lago, sabe? Pra pegar seus itens Você não terá mais uma visão da água Você irá ver os itens, tá ligado? Sobre água Lá no lago, no caso E agora você pode jogar Explosivos remotos No caso a C4 Enquanto você corre O que deixa C4 mais OP, mano A C4 tá ficando um item bacana de ser usado, né? Eu acho que sim E teve algumas mudanças na gameplay Um novo estádio de futebol Foi adicionado na parte norte do mapa, mano Isso é pra fazer aquela missão da semana 7 Que irá vir na quinta-feira E também naquele clima de Copa do Mundo, tá ligado? Agora que tem a Copa do Mundo Eles irão estar adicionando novas skins de futebol E também novos emotes E tudo relacionado aí A futebol, tá ligado? E também teve uma mudança aqui No carboneto e no ômega Agora você pode adicionar Novos tipos de cor O que é muito bacana Você tem que desbloquear, na verdade Eu já entrei no jogo pra ver Essa parada do carboneto e do ômega Você tem que desbloquear certas cores aí Pra estar modificando no seu personagem Teve algumas correções de bugs também No geral, que sempre tem em toda atualização E o que mais importa é que corrigiram Muitos bugs do carrinho de compras Porque todo mundo sabe que o carrinho de compras Era totalmente bugado Você conseguia fazer umas coisas muito loucas E a maior parte desses bugs foi corrigido Mas eu não dou muito tempo aí Pro pessoal descobrir novos bugs Teve algumas mudanças na performance também Agora a renderização de CPU Foi otimizada em todas as plataformas O que deixa o jogo, digamos que mais leve O que é muito bom Teve algumas mudanças no áudio Que sempre tem E agora não tem mais aquele bug Onde você fica olhando o seu amigo jogar Que mostrava um de HP Que era bem chato Agora esse bug foi corrigido Teve uma mudança também na arte Do design do ônibus de batalha Agora ele está muito mais bonito Com uma resolução muito melhor E também no sistema de replay Que agora foi fixado aquele bug Onde você trocava de jogador Que aparecia onde ele matava também Era muito bugado Porque, por exemplo Eu telava um jogador lá Que ele matou 5 players na partida Aí mostrava embaixo Quem ele matou Tudo bem Aí eu trocava de jogador Mostrava quem esse jogador matou Mas junto com o outro Ficava tudo misturado Ficava bem confuso E agora esse bug foi corrigido Então é isso galera Essas foram as mudanças aqui Do patch 4.4 Teve algumas mudanças também No salvo mundo Mas como o foco do canal É o Battle Royale Falei só do Battle Royale Ok? Então é isso mano Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like E eu irei deixar o link aqui Da descrição Caso você queira conferir Todos os detalhes Todas as mudanças Desse patch 4.4 Beleza? Então é isso galera Se gostou do vídeo Deixa seu like Não custa nada Me ajuda muito Beleza? E já coloca esse Fortnite Para atualizar Porque mano Esse jogo está fervendo Atualização toda semana O pessoal está mandando bem Então é isso galera Se vemos no próximo vídeo Aquele abraço Valeu Falows E eu fui